A maioria das crianças hoje, quando alguma agressão acontece com elas, elas reagem com o quê? Elas reagem com o aumento de temperatura do corpo. Elas reagem com um fogo interno, com o eu que está ali pedindo para tomar conta daquele corpo. Quando algo invade essas crianças, a febre acontece. E as mamães hoje, elas, baseadas nas informações da mídia, elas acabam não entendendo que a febre, por exemplo, é um primeiro remédio que o pequeno dela está tendo e que é um exercício para fazer com que aquele calor que aquela criança está desenvolvendo na hora, está trazendo o eu daquela criança para tomar conta do que está acontecendo. Não mais a mãe com o calor dela, o humano está dando, mas que ela está participando. E aí fazer o que a bisavó no meio do mato há 40, 50 anos atrás fazia, elas, conduzir a febre. Ou seja, usar aquele instrumento que nós temos, daquele médico interior, que a gente não respeita, infelizmente. Isso é um detalhe importante. Hoje a física quântica está trazendo um outro olhar e fazendo com que os terapeutas criem um respeito pelo que acontece. A gente, na área médica, a gente não tem muito isso. A gente vai atrás de sintomas, cortar, resolver a dor, calar a dor. Ótimo, esse é o resultado propagado. E não é aí, por exemplo, no exercício da febre das mães, a gente tem como conduzir essa febre e fazer como a bisavó no meio do mato fazia, sem ter o pediatra a meio metro de distância, sem ter o doutor Google na frente dela e como que ela conduzia isso, né? Oi, pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto